Cara, então, você falou aí esse trecho agora da repetição, do Flávio e tudo. Eu lembro que eu vi o Flávio dando uma entrevista em algum lugar onde ele falou que chegou no Medi pra treinar. Treinei muito com o Medi. Então ele falou que foi... Foi, nossa. Não lembro se ele falou, se foi a primeira vez que ele foi lá, mas ele disse que ele ficou surpreso porque ele falou, pô, vim aqui treinar. E ele falou assim, então faz mil entradas ali. É. Acabou o treino. Isso aí. Vai embora. Pô, a minha recepção, cara, é um fato, cara, eu adoro isso porque eu gosto de falar, porque o Sensei Medi foi uma pessoa fantástica. Mas era assim mesmo? Oi, pode treinar, faz mil entradas aí? Não, não. Pera aí, escuta. Pô, eu cheguei na academia, já conheci, todo mundo falava e tal. Pô, eu fui treinar na academia dele. Ele já me conhecia também, né? Era garoto, né? Novo, né? Ah, você vai falar, deixa o kimono aí. Vai lá no meu banheiro lá. Pode lavar o banheiro todo e empatar todo o banheiro. Primeiro... Que risco? Primeiro... Pô, a Miag? Não, assim, não é a Miag, mas ele primeiro testava a sua... Sua índole, né? A sua índole, a sua conduta. Sua conduta. Se você ia se sentir ofendido por aquilo. Poderoso. E depois eu fui lá e... Assim, assim, tudo certo. Tá bom, vem pra cá. Aí, porra, não sei quantos mil pulinhos de gala, não sei quantos mil, não sei o quê. Era repetição o tempo todo. Pô, subia e descia a escadaria do prédio onde era a academia dele com o nego nas costas, com o pessoal nas costas. Caraca. Cara, é uma doideira. Treinamento. Todo mundo usa o Medi como referência de treinamento de judô. Cara, eu não tenho o que falar, foi um cara que me ajudou, foi medalhista mundial por causa dele, enfim, é um cara que... Fantástico. Impa, fantástico. Uma das pessoas que eu, por onde eu passei, que realmente, uma enciclopédia do judô mundial, um cara, porra, muito material, enfim. Como que uma pessoa faz pra saber se tá colocando o filho numa boa escola de judô, Flecha? Cara, eu acho que antes... Tem que ser confederado? Cara, tem que ser federado, antes de tudo, tem que ter um registro na própria federação, você tem que conhecer as pessoas com quem você vai colocar seu filho nas mãos. Eu, assim, eu penso muito no profissional, no profissional capacitado, eu gosto de dar esse referendo, porque eu sempre tive pra mim que eu precisava ter uma formação acadêmica. É óbvio que hoje, nas lutas, você não precisa ter, mas eu acho importante a pessoa que busca conhecimento e saber como conduzir, porque criança é diferente de tudo. Sim. Então, você tem que saber trabalhar com esse material humano, né? Você tem que saber produzir. Então, é uma peça fundamental. Você trabalhar uma criança, você tá interferindo na formação de um cidadão. Então, ou você vai transformar aquela pessoa para o bem, ou você vai prejudicar aquela pessoa. Então, é uma responsabilidade, eu digo sempre que é uma responsabilidade muito grande de você cuidar dos filhos das pessoas. Cara, fantástico. Eu penso assim também, um ponto que você tocou aí, que você tá interferindo na formação do cidadão. E hoje, com rede social, tu vê um monte de cara que começa a escrever um monte de merda ali. Tu sabe que o cara é professor de judô, de jiu-jitsu. Tu fala, caralho, bicho, esse cara é maluco? Será que ele não sabe que tá todo mundo vendo? Sim. E daqui a pouco, você vai procurar a academia pra botar o filho lá e fala, porra, o professor, ele vira uma referência pro teu filho. Sim, você tem que saber quem tá referendando ele. Exato. O cara escreve uma merda na rede social, tu fala, porra, bicho, será que é um lugar bom? Será que é um lugar bom? Será que é um lugar bom? Será que meu filho vai aprender essa merda aqui, além de lutar? Então, se você vai buscar, o que você vai buscar? Você vai saber onde o teu filho está, é importante. Você vai na federação, tem o registro do cara lá. Quem é esse fumando? Você vai saber aonde você tá colocando o seu filho. Porque como tem muitos profissionais qualificados e bons no mercado, tem outros também que não tem tanto. Como em qualquer profissão. Como em qualquer profissão. Fato. Exatamente. Ser federado e procurar saber quem é. Procurar saber quem é a pessoa, qual é a conduta dele. Olhar a rede social, que hoje também é uma ferramenta. Exato, é uma ferramenta. Você saber, ver esse cara, como ele tá na rede social, como ele se propaga, como ele fala. O que que tá acontecendo? É importante, meu irmão. É importante demais, cara. Eu lembro que eu treinava numa academia de jiu-jitsu tradicional aqui no Niterói, academia oriente, quando eu era criança. Sim, sim. Porra, todo mundo que ia lá, meu irmão, não tinha o que falar do seu Amélio, que era o professor de jiu-jitsu da época. E hoje em dia, como tem muito mais do que se tinha antigamente, você tem que ter um zelo, um cuidado maior pra saber onde tá botando o filho, né, cara? Ou até mesmo indicando, porque é muita gente, muitas possibilidades, mas o filtro também tem que ser maior. Ah, tem que ser bem maior. Tchau. 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 Tchau.